A outra bonita, bom, eu sou o melhor do bem em tudo, não, é a Juliana com quem eu tô aqui, rapaz, Felipe Ferraro. Ô, Miller, que prazer imenso estar aqui com você, meu parceiro. Tá estourada no tapa, papai. Tamo trabalhando, né? Tamo trabalhando, tamo trabalhando. Vamos chegar lá. Rapaziada, já vai deixando o dedo no like aí, se inscrever no canal, né? É isso aí, se inscreva no canal aí, gente, que esse canal é o melhor do Brasil e do mundo. A mulher Maria, você vai nos outros canais e vai falar isso também, rapaz. Tem que falar, né? É, tá certo. Então, galera, a gente vai fazer algumas perguntas aqui pro Ferraz, colocar ele pra cantar. Porque não colocar o Ferraz pra cantar é sacanagem, né? É uma gargantia de ouro, né, rapaz? Mas, eu vou te falar a verdade, é esse negócio de garganta de ouro aí que eu tô... Tá lá, se lascando. Onde que eu vou, tem que cantar, né? E a gente tá aqui em Brasília, vai ter o DVD, inclusive, do Diego Vitoru. Obrigado, a Sônia aí. A Sônia também tá aí junto com o Ferraz, né? E agradeço ao Workshow, o Alvin, o Igor, todo mundo aí da equipe do Ferraz, que deu essa oportunidade pra gente gravar com ele. Vamos dar um abração, assessor, tamo junto aí, Igão. É nóis. Legal, um abração. Você gravou com o Marrone, né? Como é que foi, rapaz? Ele canta mesmo ou é enganação? Marrone, pra mim, eu posso falar a verdade pra você? Verdade, verdade. Marrone, pra mim, é o melhor segredeiro do Brasil, pra te falar a verdade. É porque tem aquela brincadeira, né, do Marrone não cantar, lógico, que o Bruno meio que engole, né? Mas quem estende mesmo de música sertaneja, sabe que o cara canta, né? O Marrone, ele, eu já convivi com ele muitas. Rapaz, o Marrone, ele canta a segunda sozinho, não precisa de primeira voz pra cantar. Ele faz a segunda assim, ó. Nossa. Top de linha demais. Ele cantou o refrão da música que você cantou com ele? Você canta aí com ele? Não, não. Eu vou roubar você da sua mãe Você agora vai morar comigo Eu já pedi sua mão lá por seu pai Eu vou roubar você da sua mãe Você agora vai morar comigo Eu já pedi sua mão lá pro seu pai Tá faltando só a lista dos padrinhos Tá faltando só a lista dos padrinhos Rapaz, vamos juntos Cantanado, menino Nasceu com o dom Pra te falar a verdade, eu nasci com o dom da minha mãe, do meu pai Meu pai tocava sanfona Minha mãe sempre foi da igreja E você começou na igreja? Eu comecei na igreja Ah, que legal É, eu vi o povo tocando bateria lá Ia pra lá, os irmãos Quando eu ia lá, batia assim O povo falou Pelo amor de Deus, o que é escrito em cima da bateria? Tá fazendo barulho, o povo fazendo oração E eu sozinho na bateria Que massa Que massa Que massa Que massa Que massa E Ferraz, aí a comparação com o Cristiano, né? Porque querendo ou não, tem muita associação Inclusive, o Ferraz é a nossa aposta pra 2019 Vai vir com o trabalho novo Daqui a pouco a gente vai falar Mas não é por moral não, rapaz É porque a gente aposta, não é pra fazer moral lá Você sabe que a nossa opinião é muito sincera lá no canal E que a gente aposta mesmo E você que entrou agora na Work, né? A gente vê que a estrutura é muito grande E certeza que vai vir um DVD Como é que vai ser agora em 2019? Estão preparando? Treino? Estamos montando repertório Pra gravar esse DVD agora em 2019 Massa Que a gente... Estamos fazendo audição com os compositores Os meninos que estão vestindo a camiseta O Felipe Ferraz sempre vestiu Independente de qualquer coisa Quero até mandar um beijo pra todos os compositores aí Que estão me ajudando nesse projeto Legal Vocês são meus parceiros Eu conto com vocês Massa E a associação com o Cristiano, rapaz? Pulou? Como é que você... Você gosta ou não gosta? Pra te falar a verdade Eu gosto demais O Cristiano... O Cristiano, cara Ele é um professor pra gente Um cara que inspira... Verdade Me inspira todos os dias É um cara que eu... Olho no YouTube Pra saber como ele conversa no show O Jorge também Que eu... É lógico Mas o Cristiano é um cara que eu... Assim... Até num... Até num sentimento Assim, eu... A gente aprende muito com ele Na humildade Não só com a voz, né? A pessoa Carisma do cara, velho Cara é muito... Fantástico E canta um refrão aí do Cristiano Mas não é pra comparar não, tá galera? Porque a gente inclusive colocou você lá Que tem uma voz parecida Mas é que a gente fala Cada um tem a sua... Querendo ou não Daqui a um tempo Igual o Henrique Foi em Juliano Foi muito comparado com o Jorge Matheus Hoje você já consegue... E o Zé Neto E o Zé Neto também E o Juliano Hoje em dia você já consegue decifrar É isso aí Então a gente não quer fazer E o Gustavo com o Eduardo Costa, né? O Eduardo Costa A gente não quer comparar com ninguém Cada um é cada um, né? Mas canta um refrão aí do Cristiano Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Oh, 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 oh Todo momento Ou pra vida inteira Top demais É nóis E Ferraio, os teus vizinhos estão batendo aí, rapaz Você só ficou isso lá na sua casa ou não? Eu sou do apartamento Se eu sair do apartamento Se eu sair do apartamento Estou morando em uma casa agora Por conta disso Mas assim, eu canto assim De madrugada lá na minha casa E eles não falam Não falam Não falam Não falam Não falam Não falam E Ferraio, vamos fazer uma brincadeira agora Você cantar uma música de outro ritmo no sertanejo Porque aqui não é muita entrevista no nosso canal O povo já está acostumado É mais extrovertido, né? Vamos cantar um funk aí Parado no bailão É, amor Você está querendo Eu quero te lascar Vamos lá então É que eu queria muito ela Ela não me dava atenção Fingi tudo por ela Pra manter uma relação Hoje nós nem conversa Todo esse divino é ator Que eu me joguei no Mandela Que eu me joguei no Mandela Assim, ó Parado no bailão No meu bailão Ela com o popozão E o popozão no chão 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 Eu te peguei, hein, amor Ficou bom, né? Gostei, cara Vamos colocar você no show O que você acha? O povo vai gostar Vai ficar massa Vamos cantar mais uma Outra de... Vamos ver Vamos Uma dos exéticos Amargo do Silvio Pode ser, é Vai um... Ele canta o B Você canta o B Beleza, então Vai lá Diga lá o que Te trouxe aqui É, Bê, vai Fala que eu tomou Pra saber O que fez você mudar Seu pensamento O que tomou Seu sentimento Por que voltou aqui Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu E a solidão E a solidão E a solidão não dura Eu só me vi Eu não posso acreditar Nessa mudança Aonde a fé Aonde a fé é a vida santa E a solidão E a solidão E a solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Eu sou doença Aqui no Ceará Entre os dois Seu coração É paixão de mar O povo já tá sofrendo lá Eu tenho certeza Dá pra eu tomar uma cachaca Eu agradeço Você Ferraz Você tá aqui no nosso canal Muito obrigado Ficou muito massa E depois a gente tem que gravar mais Pra ficar duas horas tomando cachaca Vamos sim Vou ter certeza Que eu vou lá na sua cidade Comer um pezinho de frango com você Na hora Repara uma pica Pra largar pra nós tomar Pode deixar Muito obrigado mesmo Ferraz Inclusive a gente tá parando aqui Porque o bichinho canta alto E tá comandando já os vizinhos aqui do hotel Tá não Tá comandando É porque nós tem que ir pro show do Diego O DVD do Diego Vitor Hugo É isso aí Obrigado turma Espero que vocês tenham gostado Deixa de dar um like aí Comenta Se inscreve Tamo junto Valeu Ferraz